Só tão bocaralhada, aí mulher, não adianta não tem como Hoje a tropa te pega soltinha, a partir de agora a mulher se amarra Atura ou surta, só novidade mulher Ela que é feita na condição, e as piranhas só regonham É na onda da cachaça, com as piranhas se assanham Ela que é feita na condição, e as piranhas só regonham É na onda da cachaça, com as piranhas se assanham Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passa, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Vou sarrar, vou sarrar, mais novinha do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, mais novinha do tcherecão De beck na boca, e copão na mão De beck na boca, e copão na mão As piranha do Antares, na missão não falha Na hora de fuder, toca chota na minha vara Toca chota, toca chota, toca chota na minha vara Tá preparada pra tomar, vai, sequência de vara Tá preparada pra tomar, vai, sequência de vara Vara, 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 vara Vá atravessar tua xereca com raiva Vara, 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 vara Ela que é feita na condição E as piranha só regonha É na onda da cachaça Com as piranha se assanha Movimenta, movimenta Movimenta, seleca a piranha Movimenta, movimenta Movimenta, seleca a piranha Ela que é feita na condição E as piranha só regonha É na onda da cachaça Com as piranha se assanha Movimenta, movimenta Movimenta, seleca a piranha Movimenta, movimenta Movimenta, seleca a piranha Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, mais novinha do tcherecão De beck na boca e copo na mão De beck na boca e copo na mão As piranha do Antares na missão não falha Na hora de fuder, toca chota na minha vara Toca chota, toca chota, toca chota na minha vara Toca chota, toca chota, toca chota na minha vara Tá preparada pra tomar, vai, sequência de vara Tá preparada pra tomar, vai, sequência de vara Vara, 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 vara Vou atravessar tua xereca com raiva Vara, 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 que eu vou atravessar tua xereca com raiva Canal Fante, pra mim você é o mais pica danado